Maze Music Oh meu Deus, eu penso que aumente mais bênção nas nossas vidas Para que tenhamos uma vida maravilhosa Miga, eu pego, eu devo rastar Nós somos de família pobre 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 Vamos aguentar, isso um dia vai passar Vamos aguentar, isso um dia pode mudar Vamos aguentar, o teu filho pode melhorar Vamos aguentar, vamos aguentar Vamos aguentar, minha mamãe Vamos aguentar, vamos aguentar Nós somos de família pobre É minha mamãe só aguentar Nós somos de família pobre O teu filho pode melhorar Enquanto eu existir o pai criador Qual o obstáculo vai ajudar Tudo na vida é preciso calma Se eu roubar podem me apanhar Não quero ver o meu nome na lama Acordo cedo para batalhar Eu sei que o crime não compensa O bocado que temos vai me superar XP sempre já me alertou O conselho dele nunca faltou O sofrimento não dura pra sempre Eu vou continuar a me forçar Enquanto eu tiver a vida Vou lutar pra sair da divisa Minha mãe é só aguentar Nós somos de família pobre Nós somos de família pobre Vamos aguentar Isso um dia vai passar Vamos aguentar Se um dia for de mudar Vamos aguentar O teu filho pode melhorar Vamos aguentar Vamos aguentar Vamos aguentar Minha mamãe Vamos aguentar Aguenta só Vamos aguentar Ves que aguentar Ah, oh mãe E é novo Dona Rosalina, querida mãe Isso tudo um dia vai acabar Deus vai dar um milagre Para a vida mudar O teu filho tá sempre a se cuidar Para um dia estar no bom patamar Minha mãe, eu vou sempre dar massa E ir embora, tens que me levar O táxi pode ser difícil Mas ninguém dormiu na paragem Tu és a única que me pegou Para não praticar bandidagem Juro que eu faço de tudo Para não praticar sacanagem Hoje eu vivo de carência Jovem cheio de potência Continuando a lutar E não perder a paciência Não devemos cobiçar As coisas dos outros E se Deus, haja luz Jovem luz Minha mãe, não aguenta Minha mãe, não aguenta Aguenta só Mamá aguenta Ves que aguentar A minha tropa não posso esquecer Rei Fagulha Fatiga mágica A minha tropa não posso esquecer A minha tropa não posso esquecer Amazing musica Amazing music Mamá vida Márcia, Márcia Mamá vida Márcia Mamá vida Sim Márcia